O Raul manda lá um exemplo. Pode mandar. A gente pega e dá pra cozinhar, pra eles cozinhar. É você e sua esposa? É, tá escrito Vila Olímpica Marucovas. Ah, tá. E tem luta de boxe lá, eles treinam ou não? Lá, treinam boxe direto. Criança? Criança. Ó, aqui, Raul, a gente tá vendo, tem uma página no Facebook pras pessoas também, de repente, que querem entrar, ver, se informar melhor. Aí tem uma página. Então, espera um pouco aí, que eu vou falar uma merção aqui. Futuro. Você já pensou no seu futuro? É um negócio que eu vou falar agora, é sobre futuro. Porque 2020, ah, 2020 ainda tá indo, você pode pegar seu banquinho e sair de mansinho. E depois, um ano difícil, mas difícil como nós estamos passando, é hora de recomeçar, não é verdade? Hora de renovar as energias e a esperança e partir para uma mudança de vida bem melhor. E se você também pensa assim, conte com a Unifavene. Unifavene são 28 cursos superiores com mensalidades a partir de R$ 109,90. E olha, olha que espetáculo, hein? Os 28 cursos possuem nota máxima no MEC. Espetáculo, não é? E se você já é formado, mas quer se especializar ainda mais, a Unifavene ainda conta com mais de mil cursos de pós-graduação com mensalidades a partir de R$ 79,90. Não pega tempo, conheça todos os cursos superiores e de pós-graduação oferecidos pela Unifavene. Ligando para 0800-590-1110 ou através do site grupo, preste atenção, grupofavene.com.br e comece agora mesmo a mudar a sua vida. Está na hora, hein? Para terminar, aproveite a super promoção da Unifavene. É só você apontar a câmera, olha que está aí na telinha aí, está vendo? Você aponta o seu celular para o QR Code que está aparecendo aí, está vendo? E você vai concorrer a mais de 5 mil bolsas, além de descontos entre 25% e 40%. Unifavene!